. 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 Estar na frente 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 Adivinha quem está aí na frente Meu primo Meu primo também voa na EVAL E voa bem viu cara Voa muito bem O moleque manja muito de aviação Acabou de comprar um PC massa lá pra ele Agora está estreando a maquininha nos dias de After Start Checklist Anti-ice After Start Checklist complete Que bom cara, foi legal pra caramba Eu vi muita gente conhecida lá Line-up Checklist complete Sei copy Panoplex 53 S.R.S.R.O.N.E.R.O.T.R.S.P. Checked Thrust set 100 knots V1 Rotate F1 H1 P3 P3 V1 T3 P3 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 Speed checked. Flaps zero. The weather that we are seeing here on the radar is this one. I'll try to turn right to Izimu to avoid that one. Orimu, confirm? Confirm. So this way we avoid this nasty weather ahead. And I can see my cousin there. So that's pretty good. I'll see you soon. If we come back here with the old 003 dice can change the weather. We'll see you soon.